Luta 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 Ferro 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 Gritar 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 Tampa 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 De várias De várias De várias De várias De várias Alarme 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 Dobrar 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 Momento 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 Sibonete 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 Relaxar 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 Luta 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 Ferro 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 Gritar 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 Alarme. Dobrar. Dobrar. Momento. Momento. Sibonete. Sibonete. Relaxar. Relaxar. Graduado. 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 Capaz. 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 Elogio. 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 Perceber. 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 Desapontado. 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 Voz. 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 Guia. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Maravilha. 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 Fundo. 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 Desapontado. Capaz. Elogio. Elogio. Perceber. Perceber. Desapontado. 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 Voz. Voz. Guia. Guia. Além disso. Além disso. Maravilha. Maravilha. Fundo. Fundo. Droga. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Uniforme. 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 Farinha. 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 Júnior. 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 Proteger. 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 Solgade. 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 Dívida. 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 Diferente. 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 Comparecer. 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 Drogue. Droga. Drogue. Droga. Com um ouro. Com um ouro. Uniforme. Uniforme. Farinha. Farinha. Júnior. Júnior. Proteger. 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 Soldado. Soldado. Dívida. Dívida Diferente Diferente Comparecer Comparecer Parece 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 Solgave 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 Público 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 Lixo 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 Dificilmente 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 Habilidade 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 Valor 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Deserto 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 Parece Salgado Salgado Público Público Lixo Lixo Dificilmente Dificilmente Habilidade Habilidade Elétrico Elétrico Valor 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Deserto Deserto Promessa 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 SEI 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 MARINHA 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 ORGULHOSO 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 MOBÍLIA 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 Lá 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Chão 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 Tesouro 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 Exceto 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 Promessa Promessa Sem Sem Marinha 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 Orgulhoso 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 Mobília 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 Lá 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 Chão Chão Tesouro Tesouro Sete Sete Abençoe 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 Enquanto 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 Continuar 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 Calor Calor Corredor 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 Através 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 Costa 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 Embrulho 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 Padronizar 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 Balanço 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 Abençoe 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 Enquanto 감 Continuar 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 Através Através Costa Costa Embrolho Embrolho Padronizar Padronizar Balanço Balanço Charme 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 Confortável 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 Conversação 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 Escopo 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 Solteiro 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 Louco Local 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 De fato De fato De fato De fato Tiro 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 Relação 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 Charme Charme Confortável Confortável Conversação Conversação Escopo Escopo Solteiro Solteiro Louco Louco Local Local De fato De fato Tiro Tiro Relação Relação Dobra 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 Silêncio 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 Adicionar. 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 Anunciar. 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 Nenhum. 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 Brilho. Brilho. Brilho Brilho União 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 Peça 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 Amplo 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 Planeta 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 Dobra Dobra Silêncio Silêncio Adicionar Adicionar Anunciar Anunciar Nenhum Nenhum Brilho Brilho União União Peça Peça Amplo Amplo Planeta Planeta Militares 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 Igual 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 Viagem 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 Aposta 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 Diminuir 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 Resposta 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 Evitar 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 Cultura 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 Antigo 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 Convidado 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 Militares Militares Igual 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 Viagem Viagem Aposta Aposta Diminuir 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 Resposta Resposta Evitar 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 Cultura 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 Antigo Antigo Convidado Convidado Prática 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 Língua 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 Remover 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 Pressione 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 Obedecer 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 Educado 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 O O O O O Cega 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 Reduzir 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 Maneira 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 Prática Prática Língua Língua Remover Remover Pressione Pressione Obedecer Obedecer Educado Educado Ou Ou Segue Segue Reduzir Reduzir Maneira Maneira Discutir 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 Verdade 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 Tímido 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 Rizão 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 Résão Sólido 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 Consultar 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 Consultório Consultório Dúzia 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 Média 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 Inteligente 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 Comércio 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 Discutir Discutir Verdade 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 Tímido Tímido Razão Resum Média Préminia Rae Média SÓLIDO CONSULTÓRIO CONSULTÓRIO DÚZIA DÚZIA MÉDIA MÉDIA INTELIGENTE COMÉRCIO FACULDADE 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 CAMPO 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 PERSÍVEL 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 Possível Espaço 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 Riqueza 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 Pote 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 Hábito 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Clima 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 Vermelho 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 Faculdade Faculdade Campo Campo Possível Possível Espaço Espaço Riqueza Riqueza Pote Pote Hábito Hábito Duas vezes Duas vezes Clima Clima Vermelho Vermelho Vantagem 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 Proveja 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 Rápido 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 Em Outro Lugar 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 Movimento 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 Honesto 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 Seu 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 Ilha 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 Faz 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 Entrada 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 Vantagem Vantagem Proveja Proveja Rápido Rápido Em outro lugar Em outro lugar Movimento Movimento Honesto Honesto Seu Seu Ilha Ilha Faz Faz Entrada Entrada Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Trimestre 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 Adolescente 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 Cansado 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 Exercício 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 Prigo 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 Aluno 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 um negocio horror 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 companheiro 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 meio ambiente meio ambiente trimestre trimestre adolescente adolescente cansado cansado exercício exercício perigo perigo aluno aluno um negocio um negocio horror 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 companheiro companheiro sofra 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 tom o subir 住 subir subir muito 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 rico 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 solta 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 alma 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 salto 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 Prêmio Diligente 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 Sofra Sofra Subir Subir Muito Muito Rico Rico Solta Solta Alma Alma Salto Salto A principal A principal Prêmio Prêmio Diligente Diligente Universidade 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 Trovão 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 Recioso 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 Importam 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 Real 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 Vista 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 Sair 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 Tal 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 Morto 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 Crida Querida 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 Universidade Universidade Trovão 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 Real Vista Vista Sair Sair Tal Tal Morto Morto Querida Querida Bate-papo 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 Vela 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 Lama 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 Gesto Gesto Perfeito 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 Lindo Lindo O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Aplique 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 Vários 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 Bate-papo Bate-papo Vela Vela Forno Forno Lama Lama Gesto Gesto Perfeito Perfeito Lindo Lindo O suficiente O suficiente O suficiente Aplique 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 Vários Vários Estrutura 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 Solto 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 Debaixo 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 Limora 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 Polo 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 Cancelar 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 Falhou 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 Concha 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 Lançar 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 Sentindo Sentindo-me 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 Estrutura Estrutura Solto 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 Debaixo 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 Limora Limora Polo Polo Cancelar 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 Concha Lançar Lançar Sentindo-me Sentindo-me Expressar 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 Importante 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 Fundição 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 Montanha 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 Descobrir 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 Departamento 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 Remédio 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 Em dobro Em dobro Em dobro 11 11 11 11 Reclamar 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 Expressar Expressar Importante Importante Fundição Fundição Montanha Montanha Descobrir Descobrir Departamento 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 Remédio Remédio Em dobro Em dobro 11 11 Reclamar Reclamar Romântico 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 Culpa 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 Imagina 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 Acho 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 Anjo 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 Cintura 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 Aceitar 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 falta romântico culpa imagina acho anjo cintura cintura ordem ordem aceitar 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 personagem personagem falta falta céu lua céu lua céu lua céu lua céu lua lei 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 lua 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 CAPITULO DESENVOLVE AMISAD BATIDA BATIDA PROVIDENCIAR 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 PREPARAR 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 LIBERDADE 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 CÉLUA 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 LEI LEI EMPRESA 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 AMISADE AMISADE BATIDA 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 PROVIDENCIAR BATIDA PROVIDENCIAR PREPARAR PREPARAR Liberdade Liberdade Lógico 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 Diário 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 Rais 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 Concertar 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 Colina 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 Quadra 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 Secum 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 Rocha 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 Depressivo 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 Respeito 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 Lógico 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 Diário Diário Rais Rais Concertar Concertar Colina Colina Quadra Quadra Século Século Rocha Rocha Depressivo 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 Respeito Respeito Quando 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 Em 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir 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 A Examinar 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 Tender 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 Nós 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 Experiência 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 Milhares 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 Quando Quando Em Em Pedir emprestado Pedir emprestado Perder-se Perder-se A A Examinar Examinar Tender Tender Nós Nós Experiência Experiência Melhor Melhor Partida 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 Jornal 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 Março 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 Talvez. 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 Começar. 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 Leicuna. 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 Ativo. 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 Inimigo. 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 Comunicar. 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 Partida. Partida. Jornal. Jornal. Março. Março. Recuperar. Recuperar. Talvez. Talvez. Começar. Começar. Leicuna. Leicuna. Ativo. 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 Inimigo. Inimigo. Comunicar. Comunicar. Guerra. 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 Edmite. 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 ganho semente 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno documento 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 equilibrar 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 capitão 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 cartaira 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 contato 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 guerra guerra admitem admitem ganho 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 semente semente muito pequeno muito pequeno documento 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 equilibrar 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 capitão capitão carteira carteira contato 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 escriturário 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 roubar tretar 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 especial 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 arma 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 natureza 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 solo 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena cérebro 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 culpado 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 escriturário escriturário roubar roubar tratar tratar especial especial arma 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 natureza 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 solo solo que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena cérebro cérebro culpado 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 Tribunal Conjunto Conjunto Carregado 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 Trigo 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 Vazo 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 Pol 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 Po 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 Conduzir 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 Sentido 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 Necessário 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 Tribunal Tribunal Conjunto Conjunto Carregar Carregar Trigo Trigo Vaso Vaso Polo Polo Pó Pó Conduzir Conduzir Sentido Sentido Necessário Necessário Apesar 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 Personalizadas 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 Maconha 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 Tempestade 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 Sociedade 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 Comunidade 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 Imposto 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 Entre 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 Impressionar 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 Grau 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 Apesar Personalizadas Personalizadas Maconha Maconha Tempestade Tempestade Sociedade Sociedade Comunidade Comunidade Imposto Imposto Entre Entre Impressionar Impressionar Grau Grau Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Concurso 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 Exemplo 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 Provista 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 Surpresa 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 Toss 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 Golp 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 Svola Svola Cebola 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 Levandria Levandria Lavandria 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 Difundido 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 Em linha Rita Em linha Rita Concurso Concurso Exemplo Exemplo Revista Revista Surpresa Surpresa Tosse Tosse Golpe Golpe Cebola Cebola Lavanderia Difundido 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 Machucar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Pecote 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 Complicado 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 Névoa 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 Atrás 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 Relativo 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 Coragem 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 Forma 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 Feliz 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 Em vez Em vez de Pacote 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 Complicado Complicado Névoa 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 Atrás Atrás Attás Relativo 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 Coragem Relativo Coragem. Forma. Forma. Feliz. Feliz. Plano. 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 Repetir. 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 Suceder. 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 Dentro. 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 Doer. 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 Desafio. 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 Crescer. 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 Queimar. 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 Alvorcer. 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 Plano Plano Repetir Repetir Suceder Suceder Dentro Dentro Dor Dor Desafio Desafio Crescer Crescer Queimar Queimar Alvorecer Alvorecer Reparar Reparar Semeante 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 Grande 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 Salve 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 Escravo 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 Juventuz Juventuz Ferramenta 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 Minguei 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 Objetivo 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 Registro 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 Conquistar 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 Grande Salve Salve Escravo Escravo Juventude Juventude Ferramenta Ferramenta Ninguém Ninguém Objetivo Objetivo Registro Conquistar Conquistar Milhão 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 Campanha 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 Inseto 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 Amidrontar 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 Vista Vista Vista. 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 Trilho. 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 Multidão. 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 Compartilhar. 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 Salário. 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 Milhão. Milhão. Campanha. Campanha. Inseto. Inseto. Amedrontar. Amedrontar. Vista. 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 Trilho Multidão Multidão Compartilhar Compartilhar Salário Salário Hospedeiro 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 Falso 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 Desejo 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 Aceita 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 Falso 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 Frase Frase Especialmente 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 Acidente 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 Doença 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Hospedeiro Hospedeiro Falso Falso Desejo Desejo Aceita Aceita Folha 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 Frase 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 Especialmente Especialmente Acidente 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 Doença 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 Em voz alta Em voz alta Ataque 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 Nível 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Abaixo 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 Ladra-o 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 Curioso 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 Trabalhos 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 Classificação 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 Manga 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 Repolho 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 Ataque Ataque Nível Nível Assim sendo Assim sendo Abaixo Abaixo Labra-o Labra-o Curioso Curioso Trabalhos Trabalhos Classificação Classificação Manga Manga Repolho Repolho Propriedade 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 Estranho 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 Estúpido 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 EMPRESTAR ARRUMADO NOMEAR CADIS RESPEITO BATALHA 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 ELEMENTAR 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 PROPRIEDAD PROPRIEDAD ESTRANHO ESTRANHO ESTÚPIDO ESTÚPIDO EMPRESTAR 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 OPERAR 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 NOMEAR NOMEAR CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO BATALHA BATALHA ELEMENTAR 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 Picante 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 Sentir 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 Temperatura 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 Produzir 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 Prazo 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 Cruz 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 Confundir 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 Ansioso 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 Difícil 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 Acordado Acordado Picante Picante Sentir Sentir Temperatura Temperatura Produzir Produzir Prazo Prazo Cruz Cruz Confundir Confundir Ansioso 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 Difícil 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 Gremática Grammatica 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 Tasche 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 Vásico 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 Mordida 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 Aviante 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 Propósito 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 Trabalho 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 Ângulo 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 Acima 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 Excavação 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 Taxa. Básico. Básico. Mordida. Mordida. Aviante. Aviante. Propósito. Propósito. Trabalho. Trabalho. Ângulo. Ângulo. Acima. Acima. Excavação. Excavação. Adulto. 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 História. 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 Tecnologia. 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 Tecnologia Preguiçoso 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 Carpinteiro 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 Cru 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 Funcionários 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 Unha 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 Esturo 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 Até 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 Adulto 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 História História Tecnologia Tecnologia Preguiçoso 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 Carpinteiro Carpinteiro Cru Cru Crew Funcionários Funcionários Unha Unha Futuro Futuro Até Fio 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 Médio 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 Exército Exército Fluxo 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 Derroten 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 Esforço 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 Erro 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 Travesseiro 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 Juiz 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 Fio Fio Médio Médio Ocioso Ocioso Exército Exército Fluxo Fluxo Derrota Esforço Esforço Erro Erro Travesseiro Travesseiro Juiz Juiz Pele 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 Rota Roda 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 Superfície 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 Palácio Superfície Palácio 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 Certo 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 Araia 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 Vizinho 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 Poema 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 Divididos 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Péle Péle Roda Rota Superfície 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 Palácio Palácio Certo 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 Araia Certo Araia Certo Certo Vizinho Vizinho Poema Poema Dividir Dividir Algum lugar Algum lugar Com 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 Crisir 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 Corrigir Marca 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 Bocejar 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 Honra Honra Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Reunçar 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 Grosseiro 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 Informar 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 Pertencer 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 Com 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 Corrigir 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 Marca Marca Bocejar 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 Honra 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 Desenho animado Desenho animado Desejo Coelho Reunçar 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 Groceiro Grosseiro Informar Informar Pertencer Pertencer Inferno 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 Cego 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 Adormecido 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 Devo 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 Troca 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 Visão 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 Despertar 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 Grosso 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 CUNETAR DÚVIDA Inferno Cego Cego Adormecido Devo Devo Troca Troca Visão Visão Despertar Despertar Grosso CUNETAR 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 FRONTEIRA TAREFA 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 Junte-se Perdoar 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 Peso 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 Aparecer 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 Agulha. Fronteira. Fronteira. Tarefa. Tarefa. Senhor. Senhor. Junte-se. Junte-se. Perdoar. Perdoar. Peso. Peso. Possivelmente. 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 FACTO. FACTO. APARECER. APARECER. AGULHA. AGULHA. AINDA. 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 BASTANTE. 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 SOMBRA. 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 ALTURA. 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 EXCELENTE. 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 LIQUIDO. 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 COM. LIIDAR COM. LIIDAR COM. LIIDAR COM. GIGANTE. 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 PRESSO. 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 TRUQUE. 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 Truque Ainda Ainda Bastante Bastante Sombra Sombra Altura Altura Excelente Excelente Líquido Líquido Lidar com Lidar com Gigante Gigante Preço Preço Truque Truque Lidar 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 Levantar 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 Efeito 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 Nunca 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 Sluitário 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 Já 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 Justa 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 Resultado 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 Poder 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 Casamento 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 Lidar 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 Levantar Levantar Efeito Efeito Nunca 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 Solitário 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 Já 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 Justa 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 Resultado 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 Poder 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 Casamento 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 Menor 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 Escalar 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 Levantar Liberar 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 Redação 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 Física 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 Surdo 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 Rabo 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 Arcom 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 Filme 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 Card Filme theme Office Costumeiro 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 Menor All Absoript Scalar Escolar Liberar Liberar Redação Redação Física Física Surdo Surdo Rabo Rabo Arco Arco Filme Filme Costumeiro Costumeiro Fócu 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 Experimentares 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 Caridade 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 Amostra 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 Mastigás 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 Decidir 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 Significar 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 Cheveiro 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 Criu 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 Mente 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 Foco Foco Experimentares 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 Caridade Caridade Amostra Amostra Mente 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 Chuveiro Crio Crio Mente Mente Ninho 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 Todo 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 Joalheria 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 Apertar 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 Interesse 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 Senhor Cidadão 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 Multiplicar 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 Nação 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 Ninho Ninho Todo Todo Joalheria Joalheria Apertar Apertar Interesse Interesse Enterrar Enterrar Senior Senior Cidadão Cidadão Multiplicar Multiplicar Nação Nação Torção 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 Aventura 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 Espero Caloroso 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 Servir 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 Aldeia 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 Comprimido 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 Morango 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 Medicum 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 Explicar 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 Torção Torção Aventura 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 Espero 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 Queiloroso Queiloroso Servir Servir Aldeia Aldeia Comprimido Comprimido Morango Morango Médico Médico Explicar Explicar Oceano 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 Animado 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 ASA 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 TRANSMISSÃO 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 Retorna Educar 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 Posada 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Respiração 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 Castelo 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 Oceano Oceano Animado Animado Asa Asa Transmissão Transmissão Retorna Retorna Educar 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 Posada Posada Confiar em Confiar em Respiração 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 Castelo 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 Região 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 Pauzinho 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 Estômago 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 Masculino 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 Início 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 Aria 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 Server 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 Problema 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 Cução 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 Região 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 Palzinho Palzinho Estômago Estômago Masculino 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 Início 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 Aria 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 Ferver Ferver Problema Problema Coção Coção Legal 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 Legal